Hoje é dia de tour na Road of Disney, a maior loja da Disney do mundo. E a gente vai ver os preços atualizados desse ano de 2023. Então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tourist Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje eu tô aqui pra trazer um tour atualizado na maior loja da Disney do mundo, a Road of Disney. E eu tô aqui porque vocês pediram, pessoal. Na semana passada, eu fui na loja do Outlet da Disney e vocês pediram pra gente trazer um tour atualizado dessa loja aqui também. Então por esse motivo, eu vim gravar o vídeo de hoje. É especial pra você que pediu, viu? Então ó, bora já deixar o like e me valorizar porque eu sempre atendo a todos os pedidos de vocês. E não esquece também de ser inscrito aqui no canal. Todo sábado tem tour novo. E você precisa ser inscrito pra não perder nada. E se você não sabe aonde fica essa loja, ela fica no Disney Springs. Então qualquer um pode vir aqui, não precisa de ingresso, não pague sancionamento e nem nada disso. Então já salva essa dica e agora vamos pra loja. Então essa daqui é a Road of Disney. Uma das entradas dela, porque essa loja assim é enorme, tá? E ó, uma outra dica, quando você vai vir pra essa loja, para na garagem Lime, que é a mais próxima, ela fica logo ali depois da esquina. Então é bem pertinho, você já chega direto aqui nessa região. Porque o Disney Springs é muito grande, né? Então dependendo de onde você estacionar, você vai ter que andar muito e nesse calor tá sofrido. Então já salva essa dica também. Entrando agora na Road of Disney, gente, sinceramente, eu achei que a parte de Halloween já ia tá aqui. Porque normalmente aqui é a coleção nova, mas ainda tá há 100 anos. Mas também eu já vi uma abóbora ali, ó. Ela já não me engana, então alguma coisa de Halloween vai ter. Mas o que é legal falar é que a gente já tem um outro vídeo dos produtos de 100 anos. Então eu não vou focar tanto aqui, eu vou deixar ali no final. Mas também já tô vendo algumas coisas novas. Então eu vou mostrar o que eu não mostrei no outro vídeo aqui só pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Essa mochila da Launchfly tá linda. E normalmente a Launchfly aqui é 88 dólares, vamos ver. 78 tá mais barata. Fofa, hein? Gostei, vários personagens. Aqui também tem essa camisetinha, ó. Que tá custando 40 dólares. Essa coleção tá bem bonita. Ela começou bem prata, agora tá indo com um roxinho, um lilás, né? Pois é, ela tá bem lilás agora. E por que que isso acontece? Porque as comemorações na Disney, elas duram 18 meses. Então tem várias coleções dentro da comemoração dos 100 anos, entendeu? Ó, esse aqui, ó, por exemplo. Olha esse boneco fofo. R$29,99. Achei bonitinho. Aqui essa Spirit Jersey também tá bem bonita. Ó, com os personagens aqui. Tá? 80 dólares. Antes a Spirit Jersey era aquela lá, né, Gu? É. Aí agora... A gente pode ver que tudo meio que acompanha essa estampa agora. Pois é. Olha em volta aí que tu vai ver. Aham. Essa orelhinha aqui tá quanto? Tá 40 dólares. Olha ali o Crocs ali, ó. Mesma estampa também. Crocs também. É, eles pegam uma estampa e eles fazem praticamente tudo, né? Essa tá 60. Outra mochila nova da Lounge Fly, tá até aqui, ó, nas novidades. Achei muito fofa e ela tá 88 dólares. E também tem a orelhinha do Aristogatos. E, gente, tá tendo muita coisa deles. Eu não sei se tá fazendo aniversário do filme, sabe? Ou se é por conta dos 100 anos, de fato. E isso aqui, ó, é um metalzinho mesmo. Tá custando 40 dólares também essa orelha. Agora a gente vai seguir mais um pouquinho, porque, assim, não tem como mostrar 100% dessa loja, porque ela é gigantesca. Mas, pelo menos, dá uma ideia do que vocês podem achar, né? Mostrar um pouco essa parte aqui, ó, de chaveiro, que tá vermelho. O que significa vermelho, Hugo? Qual será o preço disso? Tem que achar a legenda em algum lugar, hein? Pois é. Essa aqui, ó, deixa eu ver qual é o preço. É vermelho também. Ai, o lixinho. Vermelho também. É lixeirinho? É. Lixeirinho da Disney. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. R$11,99 o vermelho. Tio tá 15 dólares. E o Mint é R$9,99. Então, basicamente, são esses os preços, tá? Aí, aqui, ó. Olha esse de letras. Aí, o A de Ariel, né? O B do Bambi. E vai acompanhando. Deixa eu ver o G. O G aqui é do gênio. Olha que fofo. E olha aí, ó. Um spoiler. Já vi um fantasma. Já vi uma cara de medo. Esse tá quanto? Vermelho também. Então, é R$11,99 o vermelho, né? É. R$11,99. Aqui tem um pouco de papelaria, que eu sei que, assim como eu, vocês amam. E olha isso, gente. Olha os cadernos. Olha as canetas, os lápis. É de pirata. Olha esse caderno aqui, que é da Universidade de Monstro, né? Dos Monstros S.A. Gente, olha que fofura. Mas aí, depois, ele é liso, assim, né? Mas olha a carteirinha aqui, ó. Não dá pra aguentar. A caneta. É tudo lindo. Tá quanto? 35 dólares. Esse é o que eu mais gosto, cara. Esse aí é muito legal, né? Que é do Up. A gente ainda não tem esse. Eu vou comprar. Eu queria comprar na época da viagem de motorhome, lembra? Olha só, aqui, ó. A América do Sul. E daí tem todas as páginas. É lindo, lindo. Aceito de presente, viu, gente? Inclusive, o teu presente, viu, Gu? Ó, deixa eu ver. 35 dólares. Muito fofo. Aí tem também, ó, o calendário já de 2024. É isso mesmo? É, né? Mas ela tá falando que é 16 meses. Por quê? Porque o ano letivo, inclusive, começa hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, ele começa agora no meio do ano, né? E daí o calendário tá indo até o final de 2024. Aí tem as estampinhas. Tá quanto? Eu não vi o preço. 16,99, né? Perdeu o foco. 16,99, é isso mesmo. E daí aqui, ó, vamos ver as canetas, Gu. Quanto que tá custando? Voltou agora o foco, ó. 12,99, essa da Sally. Também já bem temática de Halloween. Mas uma mais basiquinha, assim, Gu. Tipo esse aqui do Alien, ó, que o pessoal gosta. Ai, não creio. Tá sem preço? Essa tá. Puts. Vou pegar outra aqui. Tá, vê a da Minnie do lado. Qualquer um aí. O do Donald, o Jock Fofo. Também tá sem? Também tá sem. Ai, gente. É difícil gravar vídeo assim. E se for o lápis? Pode pegar um lápis desses aí. Vê se tem. Também não. Também não. Ai, gente. Vamos ter que ficar devendo e não é culpa nossa. Agora eu queria ver esse aqui, Gu, porque eu nunca vi. Caderno também? Parece um livro de receitas? Acho que a intenção é essa, mas... É um caderno. Ai, que fofo. Ai, eu amei esse. Pra quem gosta de cozinhar, tá uma graça. Bem lindo. Quanto? Ai, meu Deus. Começamos. Deixa eu pegar outro aí. Peraí, vamos ver. Achamos o preço. Tava dentro, ó. 35 dólares. Então, eu acho que todos os outros são esses também, né? Tava tudo o mesmo valor, né? E me desculpem, mas a minha parte é essa aqui das princesas, ó. Mas o do Up também é lindo. Eu já tenho dois. Eu tenho esse aqui da Vela Adormecida e eu tenho o da Bela e a Fera também. São lindos, maravilhosos. O da Cinderela eu também amo. Eu ainda quero ter todos. Eu quero uma coleção. É 35 também, Gu? Vamos ver. Aqui, ó. 35 também. E se vocês repararem, são os anões aqui embaixo. É muito perfeito. Branca de Neve é o filme da minha infância, gente. Era o filme que eu mais via repetidamente. Olha que lindo. Da tua galinha pintadinha. É, da minha galinha pintadinha. Aí aqui tem o da Cinderela. O da Cinderela eu acho chique porque ele tem esse negócio aqui que fecha, ó. Que eu até nem sei bem como é que abre. Como é que é isso, Gu? É, eu. Ah, sim, ó. Abriu. Olha só. Aí. Olha que lindas as páginas. Abriu a primeira página ali. Pois é, a primeira página sempre é a mais bonita, né? Aí conta um pouco da história. E daí começa o caderno em si. E é legal que eles têm esse lado aqui. As folhas são todas douradas. Olha. Ai, é um luxo. Maravilhoso. Também 35. E o da Princesa e o Sapo? Deixa eu ver. Também é dourado, né? Como dá pra ver. Vamos abrir da primeira página. Aqui, ó. Olha que lindo. Maravilhoso. Achei chique. E é legal falar que tem a versão menor. Eu quero aquela ali também, ó, Gu, da Bela e a Fera. Olha que lindo. Gente, maravilhoso, né? Olha isso. Aí esse aqui é um pouco mais barato. Eu acho que é R$19,99. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Que lindo. R$25. Sim, é mais barato, mas não é tão mais barato assim. Quero falar pra vocês que tem uma parte de malas. Obviamente não é muito barato. A gente tá dentro da Disney, né? Mas aqui, ó. Sem preço. Cuidado que essa tá com alarme de apitago. Ai, gente. Deixa eu ver essa outra aqui se também tá sem preço. Essa daqui tá R$199. E essa daqui é uma média. Aquela que ele tava indo é maior. Deixa eu ver a de mão. Se a de mão tem preço. Tem preço ainda? Essa daqui tá R$199. Mas a de mão eu não achei ainda. Acho que vai tá aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui, ó. R$159 a de mão. Aí. Deixa eu ver essas aqui, ó. Essa aqui é mais estampadona. Mesma coisa. Mesma coisa? Então deve ser padrão. R$159, mas a grande a gente não viu ainda. R$199. R$199. Ah, eu vi. Mas eu vi a média. Porque, por exemplo, aquela média... Ou é grande também? É tudo grande, pô. Ah, então tá. Então é R$199 é grande e R$159 é pequena. Essa parte de camisetas, é legal falar que eles costumam ter uma promoção. Que é o que tá rolando agora. Que o preço da camiseta é R$29,99. Só que se você comprar duas ou mais, fica R$25 cada uma. E daí você só escolhe a estampa de acordo com a sua preferência, né? Tem de tudo aqui, ó. Tem da Disney, tem da Alice ali. Olha só. Tem esse aqui que o Gu tá vendo. Eu não sabia que aquele desenho era da Disney. É, eu acho que é novo, mas eu não vi esse desenho ainda não. É, eu já vi. É já? É bem curtinho. Sério? É. Aí aqui tem o Pizza Planet, tem o Pluto. E assim vai, né? Tem do Aladdin. Enfim, tem várias estampas. E daí comprando duas ou mais, fica R$25 cada uma. Essa coleção é muito, muito linda. Até tem algumas peças já no Outlet. A gente viu, não é, Gu? É. Ó, deixa eu ver aqui, ó. R$45. Essa daqui, ó, R$55. Esse moletom tá R$70. Eu vou afastar pra vocês verem, né? E assim, ó. Eu vi uma pessoa ontem no story falando que essa coleção tava com 30% de desconto. Mas aqui na World of Disney não tá. Pelo menos não tem nada sinalizando. Eu já tava convencida que eu ia levar essa mochila se ela tivesse com 30%. Porque olha que linda. E eu não achei ela cara, ela tá R$39. Aí com 30% de desconto e a gente tem mais 20% por ser passe anual, ia ficar baratinha. Mas enfim, vamos ver se entra a promoção. E aqui chega a minha parte favorita da loja, que vocês já sabem, que é canecas. E assim, é um mundo de canecas, tá? Tem muita, muita opção. Eu também tô namorando uma caneca e eu quero ver se eu acho ela aqui hoje. Olha quanta variedade. E vamos ver um pouquinho de preço, né? Pra dar uma noção aí pra vocês. Vamos falar um pouquinho de Halloween, então? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá custando R$20. Essa aqui, da Haunted Mansion, tá custando R$25. Olha essa daqui, ó. Que legal. Essa aqui, ó. Aham. Essa é do... Ah, e a Ursula? R$16,99. Não é caro. É a caneca mais barata que você vai achar aqui nessa faixa, tá? Aí é do Ocus Pocus, tá? Quanto, Gu? R$25. R$25, que é um caldeirão. Bem linda. Aqui, ó. Ah, tem a colherzinha, né? É. Tem um sapinho ali dentro, uma folha? O que é aquilo? Não sei. E ela muda de cor? Porque, ó, tá vendo aqui o desenho? Olha. Parece. Muda com bebida quente. Bebida quente. Legal. E ali em cima tem a do Jack, Gu. Pega aí. Gente, tá um barulho aqui, né? Mas aí faz parte. Olha que linda. Vira. Deixa eu ver do outro lado. Muito fofa. Quanto? R$20. Bem bonita. Eu amo essa daqui também. Eu acho ela linda, linda, linda. Fala se não é a minha cara. Deixa eu ver. R$20 essa daqui. Esse é do filme novo. Não, não é não. Essa daqui é da Cinderela? São várias princesas, então, ó. Cinderela, Tiana. Eu achava que era do filme novo da Ariel. R$20. Eu nunca tinha visto essa. Bem linda. Gostei. Essa da Jasmine eu também acho muito, muito bonita. Olha. Ela é pequenininha, mas ela é uma graça. R$20. A do filme novo da Ariel é essa. É essa aqui. Que tá custando R$20 também. Essa gamela aqui. Essa é grande. Mas é linda, Gu. Deixa eu ver o outro lado. Ah, é o Mickey e a Minnie. Bonitinho. R$20 cada uma. Adoro também essa. É muito linda. Olha só. R$25. Muito fofa. E é claro que assim, no Outlet você pode achar algumas opções, mas é difícil achar a coleção nova, né? Normalmente é a coleção antiga. Essa eu também amo. R$20. Essa aqui, ela é nova, assim, a coleção? Eu acho ela muito, muito fofa. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver desse lado. Aqui, ó. A gente chega no Stitch. Essa do Stitch também é nova. Nunca tinha visto. R$16.99? É. Olha que bonitinha. Gostei. Bem fofa. Do outro lado não tem nada. Essa coleção aqui, quem é seguidor sabe que eu amo. E olha isso. R$39.99. R$40 dólares. Só que agora, eles eram preto e bege. Agora eles estão com esse tom de rosa e com mostarda. Achei muito bonito, gente. Essa almofada tá R$45. E os pratos são os mesmos ainda. Prato? R$14.99 cada, tá? Ó. Mas olha que lindo. Eu acho chiquérrimo isso. Eu amo. Essa é a coleção, tá? Eu sei que vocês gostam até desses talheres. Esse aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele é dourado, tá? Ele não é prata. E ele tem esse detalhe aqui, ó. Com as cabecinhas do Mickey. E vem 20 peças e tá custando R$90. Olha, e tem esse outro ali, ó, que ele é todo prata. E a única referência de Disney é que ele tem esse desenhinho aqui. Eu acho os dois maravilhosos. Esse vem 24 e esse vem 20. R$69. É mais barato? É, né? Ó, eu acho que é. Mas enfim. Aí aqui, ó. É, né? É mais barato. Aí também tem aqui, ó. Ah, isso aqui é vela? Não, é só um suporte, né? Só dá pra botar vela, dá pra botar algumas coisas. 25 dólares. Ah, é um cotinho mesmo, então ele fecha. Legal. Aqui a gente tem uma coleção com 30% de desconto, tá? Tá de verão, né? Tá acabando. Pois é, o verão tá acabando, graças a Deus. É do Toy Story, né? Me comemora que tem mais dois meses. Tem mais dois meses. Não, mas o verão, a estação tá acabando. Já é alguma coisa. 40 dólares esse aqui. E daí vai ter 30% de desconto pra vocês, tá? Essa mochila aqui, ó. Essa bolsinha, deixa eu ver. Quanto tá? 70 dólares. Bem fofo. Eu acho que ela deve virar tipo uma toalha, não? De piquenique. É, aquela que a gente ganhou lá. Igual aquela que a gente tem, né? Aí aqui desse lado, gente, tá 8 dólares o sabonete líquido do Mickey, tá? Aquele que sai na mão. Tá muito barato. Muito, muito, muito. E esses potes que vedam, Gu, que legal. De café, de chá. 25 dólares. Também não tinha visto ainda. Gostei bastante. Bem fofo. Essa é uma das canecas que eu tô namorando, Gu. Por quê? Pra te fazer o café pra mim e fica o Mickeyzinho em cima. Olha que fofo. Canela, por vilhar, assim. É, exato. O que tu faz, né? Achei muito lindo, gente. E tá custando essa coleção aqui? 30 dólares. Ah, e vem alguns outros, Gu. Eu acho que não é um só. Não, não é não. Eu acho que tem outros personagens embaixo. Não é. Ai, gente, eu quero muito essa. Ah, meu Deus do céu. Eu preciso disso. E aqui é o quê? É pra mexer? É tipo uma colherzinha? Acho que é, né? Que fofo. Quanto tá? 25. 25 dólares. E vem quatro, tá? É, colherzinhas, no caso. Mãozinhas do Mickey, vai. E aqui essa French Press, que é maravilhosa. Mas ela é enorme, né? E ela também tem o formato do Mickey. Só uma coisa que a gente usava bastante. Hoje a gente não usa tanto, mas... Ó, 40 dólares. Linda, linda. Eu amei. Essa coleção é a coisa mais fofa da vida. Olha esse pote do Lotto. É pra comer sorvete? Eu acho que é, né? Eu acho que é, né? Gente, olha isso. Não dá pra aguentar. O formato tem uma casquinha? Aham. E quanto está, Gu? 30 dólares. Que lindeza. Também aceito de presente. Tem até um moranguinho em cima. Ah, e esse aqui são kits de quatro bolzinhos, também pra comer sorvete. E é desse Mushlin, né? É, é essa coleção. 35 dólares os quatro. Aí tem os quatro aqui, ó. É o Lotto, a Malévola. Aí tem o do Jack, que eu esqueci o nome. E um outro... O que será que é esse outro? É aquele do... Do Hércules, será? Não sei. Não sei também. Aí aqui, ó, tem os pratinhos. Também são quatro pratinhos por 35. Aí os pratinhos que vêm... Ah, para, gente. Olha isso. Olha isso aqui. É muito lindo. E a garrafa? Não tem a menor condição dessa garrafa. Quanto? 30 dólares. 40 dólares. Mas é a garrafa mais linda que vocês vão ver na vida. E ali embaixo é o que, Gu? É chaveirinho, tipo isso? Acho que é. Vamos ver. 25. É, eu acho que é só um chaveirinho, só um... Ah, não, é imã. Tá escrito... É um imã. Quatro imãs. Tem as pelúcias, né? Vamos ali mostrar bem rapidinho? Gente, olha a pelúcia dessa coleção do Mike Azowski. Ai, cadê o preço? Que fofa. Tá sem, né? Mas aqui vai ter algum, provavelmente. Também não. Ai, gente, não é fácil gravar, viu? Ó, mas tá aí. Eu chuto uns 40 dólares cada pelúcia dessa, tá? Agora, bora pra orelhinha, que eu sei que vocês gostam. Aqui tem chapéu, boné. Até muita gente pergunta sobre noiva e tem sempre, tá? Essa daqui, por exemplo, de noiva, ó, que vem o véuzinho. Quanto tá? Embaixo aqui. Aqui. 30 dólares, tá? Então tem o da noiva, tem o do noivo aqui embaixo. Aí tem outros especiais de aniversário. Tudo vai ser nessa faixa de preço. Aí aqui, ó, a gente tem o boné do Buzz, que tá custando 25 dólares. Aqui também tem o chapéu do Mickey Feiticeiro. Olha que lindo. Pesadão, tá? Maravilhoso. Sim, ele tá todo aceso. Mas tá sem preço. Pelo que eu vi, ele está sem preço. É. Também chuta uns 40, 50 dólares, tá? Aí aqui a gente chega na parte de orelhinha. Quanto custa orelhinha na Disney? Depende. Mas o modelo mais barato é R$29,99. Hoje, a grande maioria custa a partir de 35. 35 a 40 dólares. Eu acho caro. Acho caro uma orelhinha, tá, gente? As minhas... 99% das minhas orelhinhas são do Brasil. Então fica a dica aí pra vocês também, tá? Mas tem alguns modelos que são bonitos. Mas, sinceramente, eu não sei se vale esse preço, não. Porque é muito dinheiro. Ainda mais pra vocês que convertem, né? Ai, que fofo. Essa daí é do Ano Novo Chinês, eu tô achando, não? Que é cheio de coelho. Deve ser o ano do coelho que a gente tá. Aqui, ó, R$35,00. Tá vendo? Mas essas aqui já são do Halloween, não são, não? Sim, mas tá tudo ali. Ali também tem, ó. Aqui também, R$35,00. Então... Mas tem algumas que são um pouco mais caras, como eu falei. Mas tem como base o preço de R$35,00. Aqui também tem a do Jack. Tem até esse outro modelo bem neutro, que é só de corinho. Daí até dá pra homem usar também, né? Que muita gente me pergunta. Essa aqui também dá pra homem usar, enfim. Aí aqui, ó. Mais modelos de Halloween. Essa tá muito fofa. R$35,00. E a Minnie, esse ano, ela tá com essa roupinha. E daí é uma orelhinha toda de pelinho. E tem a Minnie ali no meio. Queria no escuro. Ela brilha, é. Na parte bem do meio da loja, a gente encontra muito brinquedo. Aí, por exemplo, aqui, ó. A parte dos carros, né? McQueen. Deixa eu ver se é o mate? É o mate. Quanto? R$15,00. É R$14,99. Aqui, ó. R$14,99. Barato? Barato. Aí tem esse outro aqui. Esse é assim. Sem preço. R$25,00. Nossa, esse é mais caro. Ele tem um controlezinho ali, ó. Ah, tá. Ele é. Entendi. Aí, aqui, a gente tem dois carrinhos. Vamos ver. R$16,99. Aqui, a gente já chega na parte de Toy Story. Então, tem o Slink. Acho demais ele. Ele fala? Fala. Acho que ele tá travado. Mas, enfim. Deixa eu ver. Ó, tô até tocando a música Toy Story em homenagem agora aqui na loja. R$32,00. R$33,00, na verdade. E, assim, vocês vão achar produtos de Toy Story, muito provavelmente, no Walmart e tudo mais. Mas, não é o mesmo produto que é vendido aqui, tá? Vocês precisam entender isso. Ó, aqui, ele fala mais de 10 frases, o dinossaurinho. Quanto que ele tá custando? Vamos ver. Levanta aí. Deixa eu dar uma olhada. Atrás. R$33,00 também. Eu acho que vai estar tudo mais ou menos nessa faixa. Eu não acho tão caro pelos brinquedos que são, né? Olha só isso aqui. Não. Isso aqui, pra mim, não tem condições. É muito lindo. R$29,00. R$30,00. E vem nove bonequinhos. Aí, também tem o alienzinho aqui fora. Ele deve acender, deve fazer alguma coisa. Ele tá custando R$25,00. Também não é caro, não. Filme novo. Então, também tem coisas do Elemental, tá, gente? A coleção de produtos chega, mas até o pessoal pergunta. Ai, tem brinquedo. Mas, brinquedo demora um pouco mais, tá? R$35,00 a orelhinha. Então, tá aqui. Aqui é brinquedo. Aqui. Não, não. Mas, eu digo, o pessoal fala assim, ah, tem atração. Ah, tem atração. É, demora muito, sabe? Então, não é tão simples criar assim, né? Olha que bonitinho esse. Tá lindo. Quanto, Gu? Se você tem preço, tem. R$30,00. E a pelúcia? A pelúcia tá R$23,00 essa daqui. E deve ser R$23,00 todas as outras aqui também, ó. Eu ainda não vi esse filme. Quero ver. Também tem essas miniaturas de outros filmes. Como, por exemplo, da Ariel. Tem das princesas aqui embaixo. Vamos ver quanto tá. Eu acho que deve ser R$30,00. Será? Não, acho que é R$20,00 quando compra dois, Gu. R$30,00, mas se você comprar dois, fica R$20,00 cada. Ai, que legal, ó. Então, vale a pena. Tem até as duas versões da Ariel. Ela humana, ela sereia. Ai, que fofura. Gente, eu não aguento. Não tenho maturidade. Então, tem elas assim, né? Pequenininhas. E tem também essa outra caixa com elas mais tradicionais aqui. Eu acho que dá pra ver, né? Chegando no mundo das pelúcias. Olha só isso aqui. Quanta coisa. E, gente, prepara a pipoca, né? Porque esse vídeo, antes de começar, eu já sei que é um vídeo longo. Então, bora, porque ainda tem muita coisa. Tô vendo que o Halloween tá aqui do lado, mas ainda nem cheguei lá. Esse aqui é daquele filme Turning Red, né? Que tá R$35,00 essa pelúcia, muito fofa. Aqui, ó, a Marie, R$45,00, que ela é grandona. Ai, aqui tem aquela coleção de bebezinho, né? Que são os personagens pequenininhos. R$40,00 cada um. Ai, eles vêm assim, ó, num saquinho, sabe? Bem fofo. Aqui tem mais algumas opções que eu já vou mostrar. Aqui tem outros personagens bebê. Tem Stitch. Tem muita variedade. Que fofa. É a dama, né? Bonitinha. E aqui, ó, tem alguns Mickey's, tá? Tem esse Mickey aqui, que ele é tipo de tricô. Ó, super retrô, bem bonito. Mas ele não é grande, tá? Ele tá custando R$28,00. Bem lindo. Esse aqui, ó, é alguma coleção, Hugo? Eu acho que é, né? Deixa eu ver. R$50,00. Não, só R$50,00. R$35,00. Isso aqui logo, logo vai estar no Outlet, porque 50 anos já foi, né? Esse aqui também é do Ano Novo Chinês, também acredito que em breve deve chegar no Outlet. R$25,00 também, ó. E daí aqui tem a Angel, que tá R$22,99. E tem o Stitch, mas gente, é muito pequenininho esse. É. Que tá também R$22,99. Mas olha, bem pequenininho. Aqui já tem o Stitch maior, que tá custando R$35,00. Vale mais a pena, ó. E também tem a Angel aqui do lado. Ó, deve ser o mesmo preço, né? O que muda é o tamanho da pelúcia, realmente. Então também tá R$35,00. Aí aqui tem a Minnie. A Minnie rosa tá quanto? Tá R$30,00. Aqui, ó. Aí tem a Minnie com roupa de fada, né? É fada. R$35,00. Um pouquinho mais cara. Aí aqui tem a Minnie vermelha, mas essa Minnie vermelha tá bem maior. Então ela vai ser mais cara. Tá bem grandona, olha aí, ó. Dá pra ter uma noção assim, né? Quanto, Gu? Ah, R$45,00. R$45,00. O Stitch gigante, que tanta gente pergunta. Mas não é sempre que tem, tá? Normalmente tem, mas a última vez que eu vim não tinha. R$70,00. Enorme. Lindo, lindo, maravilhoso. O negócio é levar na mala, né? Tem que levar na mão. Isso aqui você vai abraçado, porque não tem outro jeito, não. Aí também tem a Deise, tem o Pluto, o Pateta. A Deise e a Margarida, tá? Ó, vamos ver. R$30,00 dela. Gu quis mostrar o Dumbo pra vocês. Fofo. Esse Dumbo é aquele que é de peso, Gu? É. É, ele é peso tipo de porta, sabe? Ele tem um negocinho dentro dele. Eita! R$40,00. Olha que lindo. Ah, tem o Simba ali, ó. Também vai estar ao mesmo preço. Tem a Minnie aqui atrás, já vou mostrar. E tem o Yoda. Então, todas essas... Esses personagens são dessa coleção, que eles são um pezinho. Muito fofo. Vamos entrar agora na onda do Halloween, minha gente? Vocês vão ver muita coisa disso daqui pra frente. E, ó. Vamos ver quanto que tá a pelúcia do Mickey. Pelúcia desse ano. Ele tá com essa roupinha aqui. R$30,00. Já essa daqui, ó. Também tá R$30,00, que é a Minnie. E já vou adiantar que terça-feira vai ter vídeo no canal, né, Gu? Exatamente. Hoje tá indo pro ar sábado, né? Então, ontem, sexta, foi o primeiro dia de Halloween da Disney. A gente já gravou. É terça-feira pro ar pra vocês. Exatamente. Então, assim, ó. Se inscrevam aqui no canal pra não perder o próximo vídeo, tá? Porque vai tá top. A gente vai na primeira festa pra poder mostrar. No primeiro dia. Pra mostrar tudo em primeira mão pra vocês. E lá no Instagram também. Quero até fazer live. Então, acompanhem tudo. E esse stitch tá demais pra mim. Eu perdi tudo com ele. Não tem condições. Tá R$30,00 também? R$35,00 o stitch. Sério, que graça, gente. Ele é o stitch aranha. Que fofo. Mas, bora lá. Esse aqui é um balde pra pegar doce. Dá pra levar pra festa. Dá pra usar no dia 31 de outubro. Ele é um balde bem versátil, né? Dá pra usar em casa como pote pra doce, né? E ele tá, ó. R$25,00. Todo ano tem. Muda um pouquinho entre um e outro. Aí, ó. Só pra vocês terem uma noção do que é essa parte aqui do Halloween, tá? Olha isso lá em cima. Até o chão. Top demais. Aí tem a fantasia pra menina. Tá R$60,00. Tá essa daqui. Aí tem as spirit jerseys, que esse ano tá esse modelo. Eu vou ser bem sincera com vocês, que eu não achei tão bonita. O que é Itachogo? É, tipo. É, eu não sei se foi a minha favorita, não. Eu espero que venham outras coleções ainda pra esse Halloween. Mas essa daqui eu não compraria. R$70,00. É, não sei se foi uma... R$80,00. R$79,00, R$99,00. Eu não gostei da escolha de cores. Tipo, rosa. É. Halloween não é rosa. Então, não sei. Não me apeteceu tanto. R$30,00 o boné. Aí, aqui eu achei legal, ó. Porque tem o colarzinho que o pessoal usa muito, né? Nas festas, que ele fica piscando à noite. Aí tem a cabecinha do Mickey, o Candy Corn também. E ele é orange, então ele tá R$20,00. E esse aqui é aquele negocinho que sai bolinha de sabão. Que ele é... Que cor? Brown? Brown. Então, ele tá R$32,00. Um pouco de roupa pra vocês. Isso aqui já tava lá na frente, né? Que é aquelas R$25,00 cada uma se comprar duas ou R$29,00 cada. Aí tem o pijama. Muita coisa do Halloween tá com essa estampa aqui, ó. Como eu falei, muito rosa pra minha opinião. Mas ok, né? Pro meu gosto, aliás. R$55,00. E olha que eu gosto de rosa, gente. Aí essa mochila aqui, ó. Se eu não tô enganada, ela tá R$40,00. Que eu já dei uma bisolhada antes de gravar pra vocês. É isso mesmo, R$39,99. Então, a mochila tá com preço bom. É a mesma estampa do pijama, só que ela é de outra cor. Que fofo isso aí. Isso eu achei bonitinho. Aí tem as camisetas. Camiseta, gente, varia. Mas, ó. R$40,00. Essa daqui da Minnie. Essa daí tá quanto, bom? Bem rosa mesmo. Bem rosa. R$35,00. Aí tem essa aqui, que foi a que eu mais gostei. Porque ela ainda tem esse babadinho. Ela tem esse detalhe do lado. R$31,99. Aí tem vestidinho pra criança, né? Pra menina. Que tá R$31,99. Aqui a pelucê que a gente já mostrou. O baldinho também. As blusinhas estão todas nessa faixa. Mas essa daqui tá bonitinha, vai. Esse moletom eu achei legal. Esse moletom eu gostei. Ele tá... Deixa eu ver. R$55,00. Ó, eu achei ele fofo. Ah, tem a blusa do Donald. Que o Gu tá segurando. Ela tá bem aqui do lado, ó. Então... Não, não é isso aí. Aqui, ó. R$29,00. R$30,00. Legal também. Gostei. Bonita, né, Gu? Bonita. Temos aqui o quê? Caneca. Que vocês sabem que eu amo. Essa caneca tá custando R$25,00. Ó. Bem bonita. Aí aqui a gente tem a parte dos... É tipo chocolate quente, mas não é. Porque esse aqui é cidra que se fala em português, isso, Gu? É, cidra de maçã. É. Então daí tem de maçã com caramelo, maçã spiced, que é tipo um temperinho. Tudo agora nessa época do Halloween eles usam esse nome. E daí também tem com maçã vermelha. Red apple. É maçã vermelha. É sem álcool, tá? É, não. É tipo um chocolate quente. É uma bebidinha mesmo, né? E aqui o que eu achei legal foi isso aqui, ó. Que é um negócio de contagem regressiva. Olha que lindo. Você vai rodando. Roda, liga. Ah, é o de trás que roda. Aí, ó, quantos dias faltam pro Halloween? Normalmente são dadinhos, né? E agora eles fizeram nesse esquema diferente. Eu achei bem legal. E tá custando, acho que 40. Deixa eu ver. É, não. 55, né? Aqui, ó. 55 dólares. Mas tá fofo. Esse eu gostei. Outra coisa que eu gostei também foi a mochila. Por quê? Porque é laranja. Que é a cor do Halloween. Ó, 88 dólares. Essa daqui tá bem bonita. E ela é o conjuntinho dessa orelha. E tem uma outra mochila ainda. Peraí que eu vou lá do outro lado mostrar. Ó, que é essa aqui. Mas, mais uma vez, muito rosado. Essa aqui eu não aprovei. Deixa eu ver. Mas tá 88. É o mesmo preço da outra. Vocês acham que eu tô viajando? Ou tem sentido isso que eu tô falando das cores? Deixa eu ver o que que o Gustavo tá na mão. O que que é isso ali? O que que é isso, Gu? A cabeça. Cara, que lindo. Nossa, que legal. Que lindo. Tudo quebra-cabeça. São quatro ou são mais, Gu? Eu acho que tem quatro aqui. Mas a coleção deve ter mais. Não, é dois lados, Gu. Eu acho que são oito. Isso aqui tá aqui. Duas faces. Ah, pode ser, pode ser. Então pode ser que dê. Eu acho que dá oito no total. Que legal. Quanto tá isso? Achou o preço ou não? Não, nem vi. Peraí. Eita. 40 dólares. Mas cada quebra-cabeça é do tamanho de 500 peças, tá? Que coisa mais linda isso aqui. Eu não tinha visto ainda. É um jogo de... Pega perto aqui pra mostrar. Olha só. É um tabuleiro de xadrez da Disney. O rostinho deles? Pois é. Tem o Donald, tem o Pluto, o Tico e o Teco. Que graça. E daí embaixo tem outros jogos. Aqui é Gamão, se eu não tô enganada. E aqui é tipo... Dama? Tipo... Ai, tem dominó, baralho. Eu amigo. Eu quero. São cinco jogos aqui. Que coisa mais linda. Aceito também de presente. 100 dólares. Mas tá demais, gente. Muito, muito lindo. Como é que é? Pois é. Será que é o General, Gon? É, tem o dado e o negócio. Pois é. Eu acho que é. Amei essa coleção do Peter Pan. Não tinha visto ainda. Primeira vez que eu tô vendo. E esse moletom tá tudo, gente. Não é um moletom, né? Eita, caiu a câmera. É um suéter. 70 dólares. De tricô. Essa Spirit Jersey tá perfeita. Ela é tipo um jeans, assim. Não é um... O tecido não é, né? Mas ela imita. Deixa eu ver. 80 dólares. E essa aqui sim vale. Porque olha que linda. Eu amei, tá? Amei, amei, amei. E daí tem camisa aqui do lado. De manga curta. Essa aqui. Pois é, parece jeans, né, Gon? Aí essa aqui, ó. A camisa tá 60. Tem essa jaqueta que é tipo um corta-vento. Deixa eu ver quanto que tá. 60 também. Não tá tão cara. E eu amei esse moletom. Olha isso aqui. Gente, pra quem gosta de Peter Pan, essa coleção tá muito linda. 55 dólares. Olha. Todo estampadão. Vira atrás, Gon. Olha que lindo. E o que temos aqui é uma fantasia do Bruno, minha gente. Olha só. Pois é, eu vou mostrar. Tá 70 dólares. Tem infantil e adulto. Deixa eu mostrar. É uma capa, né, grandona? Ó. Mas essa aqui é de adulto. E a Mirabel aqui, ó. Eu acho que ela é infantil, não é não? Será que tem ela de adulto também? Mas tu viu ela pra vender? Porque eu só vi a dele, Igor. Não, só pra vender a dele. Pois é. Não sei onde é que tá. Eu acho que é lá do outro lado. Vamos ver se a gente encontra depois. Mas a dele tá muito legal. E a infantil tá 50. Porque a infantil é mais barata, né? Achamos, tá? Que a fantasia não é da Mirabel. Se eu não tô enganada, essa é a fantasia da Luísa. A da Mirabel é aquela ali. Eu confundi. É, essa é daquela que toma esteroide. É, da Fortuna. 70 dólares essa daqui. E daí a da Mirabel é essa. E tá sem preço. Pra variar. Ó. Ó, mas essa tá muito fofa, essa fantasia. Eu achei bem bonitinha. Mais coisas de Halloween. Isso aqui é da Mansão Mão Assombrada, né? E a Mansão Mão Assombrada vai vir com tudo. Porque tá vindo filme ainda agora? Sim. Ó, deixa eu ver. Tá vindo não, né? Já tá no cinema, eu acho. 85 dólares. Brilha nos pontos. Brilha? Ó, essa aqui eu já gostei mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos mais coisas. Ó, vestidinho. Moletom. Deixa eu ver esse moletom quanto tá. Na verdade é porque a mansão é Mão Assombrada. Mas não tem nada a ver com Halloween em si, né? É, não. Mas é que esse tema fica bem alto. Igual o Jack, né? É. Ó, 60 dólares. Não lançaram agora o filme por acaso. Exato. Esperaram essa data, né? Aí essa aqui, ó. 50. Essa mochila tá linda. Linda, linda, linda. Também acho que vai tá 88. Tá aqui, ó. 88 dólares. Todas elas tão esse valor, tá? E aí, Igor? O que que achou de legal? Ah, esse é aquele jogo que a gente já tinha visto, né? Deixa eu mostrar que tem a exposição aqui. Olha que lindo, gente. 50 são. Pois é, que ele tá na promoção, né? Bem legal. Olha a orelha. Linda. Sem preço. Apostaria 35. Aí tem essa bolsa transversal, que serve como uma carteira, assim, também, né? Ela tá quanto? Vamos ver. 29. Não tá cara, né? Não. E aquela outra bolsa ali, que é tipo o saquinho, que eu acho bem legal. Olha a corrente dela, gente. Que diferente. Eu amei. Essa é muito Halloween. Deixa eu ver. 55? 65. 65. Ó. Linda essa. Adorei, tá? E a da Launchfly também, né, Gu? É assim. Aham. Aí aqui tem essa blusa. Que tá 40. Também gostei, tá? Achei bem legal a estampa. E aqui na frente eu já tô vendo que temos coisas. Opa. De Ocus Pocus. Gente, eu amo Ocus Pocus, tá? Então, assim, ó. Eu acho. Também é outro tema, como eu falei, que fica muito, muito em alta nessa época do ano. Mas isso aqui eu não tô reconhecendo. É filme novo? O filme novo tem elas? Agora eu nem lembro. Ó, mas deixa eu ver. Sem preço. Mas eu aposto que vai estar uns 80. É, tudo do filme novo e elas aqui. Ai, que fofo. E essa orelhinha aqui que eu tinha mostrado lá no início do vídeo também é delas. Só falta eu ver o preço. A orelhinha é 35. Aqui tem a pelúcia, ó. Deixa eu ver. Essa peluciazinha vem as três penduradas. 40 dólares. A mãe falou que ano que vem ela vai vir e ela vai se fantasiar de Ocus Pocus. Ela vai, com as amigas dela, cada uma vai usar uma. E tem essa camiseta aqui também, que tá 40 dólares, ó. Bonita. Ai, o chapéu. Que legal. Gostei, vira, do outro lado. Deixa eu ver o preço primeiro. 35. Ai, gente. Que demais. Mais uma garrafa que a Disney arrasou. Olha que legal. Ai, gente. E, ó, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quero que todo mundo que tá assistindo responda. Essa tá 35. Vocês acham, vocês preferem qual tema? Ocus Pocus ou Jack? Comenta aqui agora. Para aí um pouquinho o vídeo e comenta bem rapidinho, que eu quero ver qual é o tema mais Halloween pra você. E agora vamos pra área de Jack, né? Já que eu falei. Vamos ver quanto que tá. Tá linda também. Linda, linda, linda. Olha que fofa. Ai, forma um coração. Achei perfeito o design. Quanto? Vixe, Maria. Ah, tá aqui, ó. 80 dólares. Essa orelha eu não tinha visto? Não. Não tava lá? Não. 35. Ai, ela é durinha. Ela é de acrílico. Arrasou. Bem, bem bonita. Adorei. E o Jack, ele fica meio que num limbo, porque ele é meio Natal e meio Halloween, então ele dura até o fim do ano. Então se você vier até o fim do ano, você encontra coisa dele. Para com essa bolsa. Meu Deus. Preciso, Gustavo. 40 dólares. Não tá cara. Eu amei. Que linda. Será que tem alça grande dentro? Deve ter. Achei fofo o boné da Sally. Olha aqui, ó. 30 dólares. 29,99. Achei bem bonitinho. E tem o do Jack também. O do Jack é de aba reta. 30 dólares também. Aí tem esse moletom. Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás. Não. O moletom é simples, tá? Nada demais. Só tem aquele designzinho ali. Gustavo testando o boné do Jack. Vamos comprar um pra cá, Dego? Essa música, meu Deus do céu, tá muito alta. Mas bora lá. Essa aqui também tá linda. Essa blusa, assim. Não é um moletom, é uma blusa de manga longa, né? Porque ela é bem mais leve, assim. 40 dólares. Ó. Tá bem legal também, né? Eu gostei. E esse moletom também tá bonito. Deixa eu ver aqui embaixo, tem ele mais fácil. Ele tá custando 55 dólares. Gostei. E o terno que tem dele, gente. Olha só. Tem até a gravatinha que vem junto. Quanto tá? Cadê o preço disso? Deve ser uns 70, 80 dólares. Não deve ser barato, não. Tá aqui, eu acho, ó. 70. Acertei. Então, é caro, mas não é nada demais também. Pra ser um blazer, né? Um terno. Essa caneca eu já mostrei, mas ela tá aqui de novo. Aí aqui tem a garrafa. Que tá custando 29 dólares. E tem... O que é que é isso, Gu? Ah, a contagem regressiva que eu falei, né? A contagem dele é pro Natal, né? Ai, que legal. E quanto tá o preço, né? No caso. Vamos ver. 70 dólares. Fofo também, eu gostei. Mas eu gostei mesmo, foi desse vestidinho aqui, ó. Que tá 40. Olha que fofo. Mas ele é infantil, tá? E daí aqui tem mais um monte de coisa do Jack. E o que eu gostei foi desse croppedzinho. Deixa eu ver quanto que ele tá. Tá custando... Eita, 40 dólares. Aí tem um moletom aqui embaixo, né? Gente, tem coisa que não acaba mais aqui. 50 dólares. Pra quem é fã de Star Wars, essa área é toda dedicada a eles. E ali é a Marvel, tá? Então saibam que tem bastante coisa. Deixa eu ver o preço aqui da pelúcia. 25 dólares, mas é daquela que é pequenininha, ó. Bem pequenininha, tá? Aí tem camiseta, spirit jersey, boné. Tudo, tudo, tudo. E tem a área toda de Star Wars. Vocês também vão encontrar muita coisa, né? Aqui vai ser tipo um resumo. Ai, gente. Sem preço. Pra variar. Gustavo quis vir direto pra área da Marvel, que ele é puxa saco. Ó. 100 dólares. Eu também não acho tão absurda, porque ela é legal, né? E ela vem com as pedras ou tem que comprar separado? Porque essa aí tá 100. E ela... Dá pra botar o dedo, você consegue mexer de fato ali. Né, Gu? Conseguiu? Ó. Ah, ele sempre tenta fazer isso. Fazer o estalo, né, Gu? Mas é muito legal, gente. Tá travado? Tem que aprender a mexer. Não conseguiu. Não deu certo. Testa outra. Vê se essa aí tá quebrada, Gu. Pera aí que ele vai tentar. E tem qual é a diferença? Aquela ali é a do Homem de Ferro, né, Gu? Tá 100 dólares também. Agora vai? Ó, agora foi. Testa então antes de comprar. Olha que demais. Dá pra comprar isso aqui. Eu não sabia. Eu achei que era a decoração da loja. 75 dólares. Não, achei caro, tá? Aí aqui a gente vai seguir. Acho que é a última área aqui, né, Gu? Falta a gente mostrar. Como eu falei, algumas áreas a gente deu mais destaque por ser novidade. Outras partes, se vocês, assim, Gabi, faltou mostrar melhor isso ou aquilo. Aí vocês comentem que a gente volta, tá? Aqui a parte de doces a gente também já mostrou em outros vídeos. Mas tem muita, muita coisa, tá? Olha esses chocolates aqui, ó. Que delícia. Quanto custa essa caixinha? Também não sei. Será que é isso? 5,50? Acho que é 16. Acho que é 16. Não, 16 é essa. Essa é 24. Essa é 16, essa é 24, entendeu? Tem duas aqui. Essa aqui eu acho que é 5,50. Tá barato daí. E isso aqui? Eu nunca tinha visto. O que que é isso? Acho que isso é 5,50. Mas o que que é isso? Ah, mini cinnamon. É biscoitinho de canela. Parece ração de cachorro, gente. Parece muito. Aqui, gente, é onde tem a parte das princesas. E assim, ó. Eu simplesmente surto. Porque é muito da minha época, né? Olha esse kit de chá. Vem até macarons, gente. Não dá. Não tem a menor condição. Deixa eu ver. Tá 35 dólares. Não acho caro. Comprar pra minha filhada, que ela ama essas coisas. Tem até o arco e fecha. Olha só, da Rapunzel. E aqui tem as princesas. Quanto tá cada uma? 35. 35 também aqui, ó. Opa, não tinha visto. Não é caro. E elas são bem bonitas. Olha só. Tem todas aqui. Aí elas vêm nessa caixa. Com as 6 acessórios inclusos, tá? Então, no caso da Rapunzel, vem a frigideira, vem... Enfim, o Pascal. Ah, tá tudo aqui. Ah, que fofo. Quero uma de cada. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Mostrei as coleções mais novas agora aqui da Road of Disney. Então, quero saber qual foi a sua favorita. Comenta aqui. E não esquece que o próximo vídeo que vai pro ar na terça-feira vai ser sobre a festa de Halloween na Disney. A gente vai lá conferir tudo em primeira mão e mostrar pra vocês. Então, se inscreve pra não perder. E agora, assiste o outro vídeo que a gente gravou aqui na Road of Disney, mostrando toda a coleção de 100 anos. É só clicar aqui na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.